Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, tô trazendo mais vídeo pra vocês de BF4, trazendo um Gamaster aqui galera Ai, 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 operação log, bagulho tá frenético, ai, corre titi, corre titi, tá dando muito ruim Bagulho tá sinistra aqui galera Vamos lá, se eu não tá lembrando galera, se não é esquecido, se inscreve, se inscreve, compartilha daquele, gostei galera, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal Boa Peguei um, peguei um Cadê, cadê, tem mais cara aqui Deixa a cara aqui, viado Boa titi, peguei, peguei Boa, tamo bem aqui ó Caramba velho, vai, vai, vai Ele tá aqui velho, ele tá aqui Boa, peguei, peguei Ai viado, tá pensando o que irmão, tá pensando o que, ó carinha lá Mano, eu já fiz fiado todinho velho Mano, 35 de assiste só, que mentira velho, tá me roubando Opa, tem cara aqui ó Ah velho, que mentira mano, que mentira, o bagulho aqui tá frenético galera Os cara, os cara tá na décima terceira arma já mano, eu entrei aqui na partida, a partida já tá mais do meio da partida O cara tá na décima terceira arma, mas vamos ver o que a gente consegue aqui né velho Tô na... Tô em quê? Tô na quinta arma velho, quinta arma Porra mano, já entrei aqui mal mano Ai Ai ele, ruim de ruim, recarrega essa bagate aqui Calma, calma Ó, ó Mete a cara aí viado Ei, peguei um pelo menos Caramba mano, treta, treta demais Tô na décima sexta arma aqui, os cara tá na décima terceira velho Só tem um que tá na décima terceira, o resto tá tudo pau a pau aqui Tá no máximo na nona velho, mas o cara já disparou com tudo aí né velho Aí ferrou Vou por aqui ó, vou colocar a faca na mão pra gente correr um pouquinho mais rápido Vamos ficar dosando aqui ó O cara aqui ó Ui Caramba velho Desbloqueei uma arma ali, vocês viram né Desbloqueei uma arma velho Pô, o outro tá na décima quarta, o outro tá na décima, o outro tá na nona velho Tem que chegar nesses caras rápido, urgente velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por ali mais não Mas vamos por aqui ó Calma, calma, recarrega a bagaça Recarrega a bagaça Mano, ele tava aqui velho Mano, ele tava aqui, não tava Ele fez a rapa aqui velho Calma Mano, como que ele não morreu velho Ah mano, 70 de assiste velho Que mentira, eu tô na oitava arma, o cara na décima sexta, o cara já tá quase chegando na última E eu não consigo velho Pô, já entrei aqui na mais da metade da partida velho Os cara já tava bem avançado mano Porra Aí vai, coloca a faca na mão e corre Coloca a faca na mão e corre Tira, tira a mirinha aqui ó Mano, como que 45 já... Ah, ah Sambou e vai morrer Caralho Mano, como ele não morreu velho Ah velho Para velho Como que você não morreu parceiro Galera quieta, de patifaria Joe Pô, décima sétima, chegou na última Chegou na última O cara tá na faca mano Mata ele aí Morreu Não deu, não deu, não deu Os cara tudo ruim velho Porra, mas eu fiz o que deu galera Eu fiz o que deu Fui pra cima com tudo aí Já entramos no finalzinho aí Mas beleza Então vamos encerrando pra aqui galera Se não é, se inscreve Se é inscrito, compartilha daquele gostei Clica nossa página no Facebook Se inscreve no canal Beleza, falou E é nóis Beleza Vamos ver aqui qual que foi Que a gente desbloqueou Que eu não vi Vamos lá, vamos lá Acho que não mostra aqui Onde que mostra Onde que mostra Não sei né Não faço ideia Desbloqueio aqui ó Beleza Desbloqueamos essa daqui galera Então vamos ver como ficou Nosso cadeizinho aqui De 15 barra 13 Tá bom, tá bom Valeu E é nóis